DJ é a líder da favelinha, pô, só putaria arritmada pra ela E a última vez vai dar olê com o chão pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ela fez E o gelo de coco lá E se foi pra mete, só não perde o foco pra ficar Desde quando joga no Brasil, consequente Sabe mesmo que isso tá jovem, você é de Eu só quero te ver pensando Seu coração tá congelado pela estupidez 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 Quero ver você, seu coração tá congelado pela estupidez Seu coração tá congelado pela estupidez Seu coração tá congelado pela estupidez Música Música